Inesita Barroso Lalalala 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 Vocês não tem ideia do que representa Inesita pra nós. A Inesita pra todos nós na verdade é um exemplo de vida a ser seguido. Ela é uma bandeira brasileira. A Inesita é figura necessária. Primeiro pilar feminino foi Inesita Barroso. Ah, não sou ícone nenhum. Fechei? Não. Agora foi. Fecha já que a onça tá brava. A Inesita A Inesita A Inesita A Inesita A Inesita Bom, então... Vai ser ficha só no TP. Alô Brasil, alô auditório querido. Viola minha viola. Eita, programa que eu gosto. Aí o Joãozinho já vai. Primeira música A ITP Tá? A Inesita 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 zentri a saída A Inesita Bom. boa, nós vamos começar, na viagem, vamos. Meu destino andar, por este Surprema. pra ver se um dia eu descanso. Tchau, tchau. Obrigada. Lua, lua, vai dizer o meu amor pra vincar o luar. Essa venda, Diniz. Qual que é o seu lugar preferido em São Paulo? Acho que é São Paulo inteiro. Eu amo São Paulo. Meu fuzi é minha escora, meu punha é minha lei. A macaco não me entrego, no cangaço morrerei. Lua, lua, vai dizer o meu amor pra vincar o luar. Faz sumana que eu não drummo três meses que eu não posso ir lá o luar. Lua, lua, vai dizer o meu amor pra vincar o luar. Faz sumana que eu não drummo três meses que eu não posso ir lá o luar. Lua, lua, vai dizer o meu amor pra vincar o luar. Ai, é tão longa a minha história. Tão longa. Você não vai aguentar. Eu canto desde seis anos, música caipira. Arranhava uma violinha de fazenda. E não foi quando eu entrei pra cultura que eu comecei a cantar no viola que eu entendi que a música caipira era linda. Eu sou caipira de nascença. Eu nasci na Volope de Oliveira. Mas importa isso? Sei lá o que a minha mãe veio fazer aqui que eu nasci na capital. Oi, vida minha. Meus tios eram vidrados na música da moda, que era tango argentino. E aí me põe em cima da mesa e eu cantava. Decora de papagaio, né? Porque eu não entendia espanhol. Rechiflar o emi tristeza. Foi um escândalo, né? Uma menina desse tamanho cantando essas coisas não é própria. Aí me botaram numa escola de violão e canto quando eu tinha uns sete anos. Que era de uma professora aqui em São Paulo. Meire Buarque. O violão era aprendizado da dona Meire. Eram as musiquinhas todas lindas, traduzidas. Tinha versões porque não podia ser as letras da moda, que era de amor. Naquele tempo ninguém falava de amor, era feio. Então era assim o gatinho, o cachorrinho. E eu sabia a letra direito como é que era. Mas não podia cantar. Por ela ser de uma família tradicional, é por isso que a gente foi criado em fazenda. Então convivia com colono, com caipira, com viola. Eu queria tocar viola, mas não podia porque nem os caipiras não deixavam. Porque era coisa pra homem, não era pra mulher. Falaram de leve que ela não teve represária na família, mas foi seríssimo o assunto. Meu pai cortou. Pode ficar com o violãozinho aí, toca no aniversário da fulana, na igreja. Toca, o que mais? Palco, circo, esses trecos, nem pensar. Família Quatrocentona não era possível cantar. Era coisa que não se usava. Então ela teve que vencer, foi a primeira barreira da vida dela. Eu acho que realmente foi vencer isso. Eu chorava de raiva, né? Até eles deixarem pegar uma viola e tentar tocar. Mas mulher não toca viola, toca sim. Tá aqui, ó. Vai ganhar um colar, meu amor, um colar de conchinhas tomar. Mais branquinho que o luar, vai ganhar um vestido de espuma do luar. Ela toca piano e violão, viola, harpa paraguaia. É uma mulher dos sete instrumentos, né? Eu, quando pego a viola, me sinto rosa no peito. Eu canto até de outro jeito, pra minha mágoa esquecer. Eu amo a música Caipira porque tá no meu sangue, na minha raça. Ela, além de fazer show, ela fazia pesquisa. Ela gastou uns três ou quatro automóveis naquele tempo. Aquele tempo que a estrada era ruim. Ela ia fazer pesquisa da nossa cultura em outros estados. E com essa folclorada que ela fez, ela viajou o Brasil inteiro, fazendo pesquisas. E ela deve ter se encantado muito pela nossa música de origem, né? É o que ela tem feito maravilhosamente. Essa é uma viola paulista, de dez cordas, bem diferente da nordestina. E com afinações diferentes também. Essa é a viola especialmente usada para esse estilo de desafio que é o cururu. Chamado Cururu do interior paulista. Cuja principal sede é Piracicaba. E onde existem as maiores festas em Tietê, em Tatuí. Em várias festas religiosas eles se apresentam fazendo desafios. Não é propriamente um desafio como o mineiro, como o nordestino. Mas é uma questão do cantador, como dizem, lembrar-se de um tema e discorrer sobre um tema. Neste caso, que eu vou dar o exemplo, é sobre a mocidade. Respetivo a mocidade, que eu garrei de imaginar. A mocidade é um relâmpio que passa sem esperar. Acomparo a folha seca no dia que pega a venta. Música Bate o vento, vai avoando, não sabe onde vai parar. Muitas vezes cai no riacho, vai rodando devagar. No lugar que passa hoje, nunca mais torna passar. O mundo dá muita volta, fica no mesmo lugar. Mocidade é um relâmpio que passa sem esperar. Música Deusa da música folclore, que é Nezita Barroso. Grande amor da minha vida. É, é amor meu e da minha esposa. Nós amamos a Nezita. E ela retrata muito a música sertaneja, a legítima. É uma pesquisadora, né? Uma pesquisadora e divulgadora da música brasileira. Nezita, qual o maior obstáculo para uma divulgação mais intensa do folclore nacional? Os obstáculos são muitos. Eu acho que o maior são os próprios meios de divulgação, sabe? Desculpe de lhe dizer, mas a televisão principalmente e o rádio. Porque não existe um programa especializado em folclore na televisão. E quando se canta folclore em televisão, é misturado com música popular, com música americana, com outras coisas. A mídia padece de um problema sério aí de cultura. Eu não estou falando individualmente, estou falando a mídia como um todo, né? Então, digamos, você tem um problema de ignorância musical e dos suplementos culturais eles ficarem muito a reboque do que sai das gravadoras. O sertanejo emprenhou porque é a cultura do povo, senão não emprenhava, não. Eu sou suspeito em falar porque eu amo demais o estilo raiz, realmente. Se eu pudesse eu só faria esse estilo. Mas a gente sabe que também existe, assim, às vezes a dificuldade de você estar implantando isso no mercado de hoje, enfim. Agora eles, não é música raiz. A música raiz que nós cantamos, nós cantamos a música que gravamos há 50 anos, 40 anos, 30 anos. Eles fazem um sucesso hoje, daqui a três meses, esse sucesso já passou. Tem que pôr outro no lugar. É uma briga constante para ele estar no auge. E é com o marketing. A música raiz que é um sucesso. É uma briga constante para ele estar no auge. É uma briga constante para ele estar no auge. É uma briga constante para ele estar no auge. Eu chamo ela de Madrinha. Mas é a mãe do sertanejo. Não é mãe do sertanejo. É um caipira, né? A Enesita é, vamos dizer assim, a advogada, a firmeza, a defesa maior da música caipira. É a madrinha de todo mundo. E eu apelidei ela falando, madrinha, a senhora é minha madrinha, aquela coisa toda. Então, claro que uma dupla nova começa hoje em dia. Oh, a senhora é minha madrinha. Mas é, ela pegou e ela acaba sendo. Sem bajulação, sem favor algum. Ela merece o que nós falamos dela. Sem dúvida. O conjunto da obra dela é imbatível, né? Você não tem ninguém que tenha chegado perto ainda. Uma pessoa que passou por três gêneros fundamentais. Que é a música caipira, a canção brasileira e o sincopato. Na praça Clóvis, minha carteira foi roubada. Tinha 25 cruzeiro e o teu retrato. 25, francamente, achei barato. Pra me livrar daquele atraso de vida. Há muito tempo eu queria e não podia. Me ver livre desse olhar que me maltratava e perseguia. Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. 25, francamente, foi de graça. Minhas vidas já estavam ali à frente do templo, em 1950, como mulher cantando música caipira e cantando com aquela irreverência das letras das músicas caipiras. Tem uma música que ficou marcada, uma música que ficou marcada demais. A Marroada Pinga. Ela cantava canção popular. Eu conhecia a gravação dela. Aí, quando ela gravou a Marroada Pinga, ela mudou bem pra caipira. Eu ia na colônia pra ouvir viola, roda de viola de tarde. E aí, eles faziam aqueles improvisos deles. E a Marroada Pinga era uma delas e eu escrevia já bem. Então, tomava nota da letra, pedia de novo, eles cantavam. Tomava nota. A Marroada Pinga é quem me atrapalha. Eu entro na venda e já dou meu saio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu pego, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu vou trabalhar. Não aguento mais. São 55 anos. Bom, mas o que você vai fazer? Quem manda é o povo. Se o povo elegeu, se o povo acha engraçado ainda, ainda gosta. Já tem gente que nunca ouviu. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Às vezes eu erro a letra na moda da pinga. Nas outras difíceis eu não erro. É de tanto que eu cantei que eu relaxo. Aí eu erro a letra. É um fardo a moda da pinga? Já se transformou num fardo? Não, não. Absolutamente. Eu gosto, eu tô falando de brincadeira. É que assim, é muita marcação porque é assim. Vou fazer um espetáculo em Campinas. Então eu vou cantar esta música, aquela modinha, aquele não sei o quê. Estudo, pesquiso, decoro de novo. Aham, não ponho a pinga. Eu passo pra trás e caí. Eu piso no chato. Quem tá morando na pinga? Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo no copo, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja a qualquer tempo vai pinga na goela. Oi lá. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa debrar soldado. Ai, debrar soldado é com dois soldados. Ai, muito obrigado. Bom, eu que me mando aqui? É, você que dá a volta que quiser. Então eu vou levar vocês. Num lugar que eu nasci. Errei. Tanto virei que eu errei. Como errou. É, porque é mais pra baixo. Mas a casa está reformada mil vezes. Não era assim. Quando eu nasci era pequeno. Peça amarela aqui. Não tinha grade. Você podia andar sorto na rua. Não tinha nada pra te prender. Aí eu estudei a vida inteira nesse prédio. Caetano de Campo? É. Desde o jardim da infância. Até sair da faculdade. Fiz o clássico. Que naquele tempo era clássico científico. Falei, agora o que eu vou fazer? Aí eu tinha umas amigas. Ai, vamos fazer biblioteconomia que está começando aqui. Mas desde dez anos eu fiz uma biblioteca na garagem. Encapava os livros tudo igualzinho. Eu tinha mania. Eu tinha que ser bibliotecária. Quer dizer, você nasce por uma coisa, né? Era uma coisa que eu não entendi. Essa paixão por biblioteca, por livro, eu acabei sendo bibliotecário. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O céu forrado de viludo azul marinho Veio ver devagarinho onde o boi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o eco surdo do Bumba sambando A noite inteira encurralado patucando E vem de longe o eco surdo do Bumba sambando A noite inteira encurralado patucando Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, Bumba Bumba, meu pai do campo Bumba, meu boi, Bumba Bumba, meu boi, Bumba Eu era uma dondoquinha chique Com violãozinho que ia nas festas Aí cantava alguma coisa aí com aquele vestidão lindo Cantava uma coisa Tinham festas assim em São Paulo Do Conde Matarazzo na casa deles E outras pessoas assim ricas da época E nessas festas convidavam a minha mãe pra cantar Quando eu era estudante nós tínhamos um negócio chamado Caravana Artística Que era um show acadêmico Que viajava dando show pra beber cerveja e amassar as meninas no interior Com sorte já vinha do show da Faculdade de Direito, da Caravana Artística Ele era bem mais novo que nós Falei, ó gente, tinha um convite aí Pra ir conhecer uma moça que toca o violão Deve ser aquele saco, né? Meu limão, meu limoeiro Mas tinha uma boca livre, legal Disseram que tem lá um soricóre pra comer, pra beber Vamos nessa E fomos Chegamos lá Gente da faculdade Alguns do meu time, né? Musical Musical Foi a primeira pessoa que eu vi Muito dotada de talento Quando a mulher pegou aquele violão E deu uma nota de boca Puts O rei Saravá Na goa Dava um baixo que tremia a casa Quando ela cantava Abrangia todo sumaré Aquele vozerão Aquela potência Ela ia através de notas Que nós nunca tínhamos visto Nenhuma mulher cantar A pessoa não sabia, rapaz Essa mulher é um monstro O meu pai e a minha mãe começaram a namorar Foi o aniversário dela E ela deu uma festa na casa dela Aí chegou uma hora Alguém disse Ai, Nezita Agora canta pra gente E a minha mãe começou a cantar E ela já tinha essa voz, né? Que ela tem Aí o amigo dele falou Adolfo Nossa Olha, escuta isso Aí ele Nossa Será que é ela que está cantando? Acho que é Nossa Vamos voltar lá pra ver Aí ele ficou Meu Deus, né? Que voz é essa? Por que você não entra pra rádio? Não, meu pai não deixa Mas daí comecei a namorar Comecei a ver que a família dele era totalmente diferente Eles prestigiavam os artistas Todo mundo Todo mundo fazia teatro Tocava piano Compunha Cantava Era um pessoal muito alegre Fui gostando daquilo Daí Casei Não tinha que dar satisfação pra mais ninguém O marido dela O Adolfo Barroso Era grande amigo meu Fui padrinho de casamento deles Aqui está o casal Adolfo Barroso E a Inesita Barroso Ele não era conhecido Mas ele tinha um irmão Que era ator chamado Maurício Barroso Que era muito conhecido Meu tio Irmão Do meu pai Ele era artista de teatro Fazia teatro Ele era o galã Da época dele A ligação da Inesita com o ambiente artístico Era por intermédio Do cunhado Trabalhou com a Cacilda Becker Com a Tônia Carreiro Fez a Dama das Camélias Fez um monte de peças maravilhosas Aqui está o Carmélio Cruz Um pintor Eu, Inesita E o Maurício Barroso Todo sábado Todo fim de semana A gente ia se reunir Lá na rua Poconé No Sumaré Era muito ligado Estavam sempre muito ligados Era um grupo que estava sempre junto Que que não quer ficar amigo de uma cantora como Inesita Vinha violão, vinha cuica, vinha pandeiro Vinha... Cada sábado ia aumentando, né? Dois violões, três violões E a gente passava do meio-dia até meia-noite tocando e cantando Que a ronda não era pra ser gravada O diretor musical não queria samba paulista porque não existe Então eu tinha que gravar alguma outra coisa Pôs o chapéu na cabeça e foi embora Porque eu falei que era um samba paulista e ele foi embora Volto pra casa batida Inesita ia gravar e ia pro Rio e não tinha companhia Então minha mulher foi de companhia pra ela Nossa, não chegamos no estúdio, mas ela foi gravar a moda da Pinga Aí eu cheguei no estúdio que em São Paulo não tinha Aí o diretor falou E do outro lado, o que que você vai gravar? Ele, ah, eu não sabia Eu vim aqui só pra gravar a Pinga, uma prova só Inesita era tão profissional nesse tempo que ela não sabia que disso tem lado B Então ficou o problema do que vamos botar na novela Mas eu sei muita música, eu gravo qualquer uma O cara diz, mas e o autor pra autorizar? O único autor que tinha lá pra autorizar era eu, então eu autorizei ronda Aí o regional que me acompanha na primeira gravação Não, vai gravar essa do outro lado que nós gostamos Quando eu soube que o grupo que gravou era Menezes, Bola Sete, Garoto e Abel A primeira gravação de Ronda é só com esses quatro Era um talento, e eu ali achando muita graça, mas... Tentei a menor ideia, mas atrás eu me banquei um pouco Cena de sangue num bar Da Avenida São João Eu canto ronda e tal Ah, e aquele samba da Márcia? Olha, da Márcia também, né? Só que tem uma diferença de alguns anos E no meio ainda tem quatro ou cinco que gravaram Calbi gravou, Maria Bethânia, um monte É... Né, mas a primeira a gravar fui eu no Rio Que tava com o Paulo lá e tinha que acabar o disco Eu gravei Não era profissional, não ganhei nada Dança todas as águas em cor do rio Vem do rastro dos navios Onde a lua faz um rio Se embaraca pelos fios Dos cabelos de Emanjá Vem da noite Vem lá do mar Canto doce de Emanjá Dorme que a lua E o meu cunhado Era um grande ator do TBC Que era o Maurício Barroso Você morando na casa da sua sogra O papo qual é? Teatro, cinema, televisão Na hora do almoço só dava isso, né? Ele era ator do TBC E a gente não saía do TBC Olha o TBC É Tá com uma placuna Essa tá rolando sim É, tá funcionando Deixa eu parar aqui Que esse merece E ali pegado que tem uma postinha Era um bar Quando acabava o teatro A gente ia pro Nick Bar O Nick Bar funcionava ao lado do TBC E Nezita, Adolfo, a nossa turminha Ia muito lá também pra conversar, comer, beber alguma coisa Estreia de filme existia Estreia de peça de teatro O local de todo mundo era no Nick Bar E todo mundo que vinha do Rio Era o Vinicius de Moraes Era a Tony Era não sei quem E daqui de São Paulo se reunia lá Começava às sete e meia, oito da noite E acabava nove, dez horas da manhã Muitas vezes saía do Nick Bar com o dia claro E tinha uma escadaria que dava pro teatro Aí o pessoal dizia Ah, vem cantar um pouquinho pra nós E muitas vezes a Nezita já ia O senhor falou Não, tá aí, está, tá dentro do carro Já ia tocar, cantava pra eles Quem que era a plateia? Vitório Gassmann Era o pessoal francês do Teatro da França Nossa Senhora Aí começaram a vir os diretores de teatro italianos Porque o teatro era o Franco Zampari Que era o dono Começou a chamar Adolfo Celli Luciano Salt Grandes diretores de teatro italianos Encheu o TBC de italianos Panso, Panso, Panso E muitas peças eu decorava os papéis Que era toda noite Podia substituir qualquer um Impressionante como era gostoso Era um teatro sério, né? Porque o resto era muito chanchada Teatro de revista E esse aqui foi o primeiro que levou a sério Levou Pirandello e toda essa gente Vieram diretores italianos E era muito bom E aí nasceu a Vera Cruz também E a gente começou a ouvir aquele papo de cinema E a Vera Cruz vai abrir, vai abrir Aí chamaram o Alberto Cavalcanti Que tinha sido convidado pra ser um dos diretores da Vera Cruz Ele se encantou com o Nezita Era famadíssimo na Europa Como diretor de cinema Aí ele foi um... Na plateia lá da escada E eu lá e ficava... Meu Deus do céu Você trabalha no teatro? Eu falei, não Você trabalha no cinema? Eu falei, não Nunca fiz cinema Ele ficou louco Ele falou, eu vou fazer um filme com você Aí eu fiz uns filminhos na Vera Cruz Que foi Angela Conte logo, vamos? Ô gente, conte o quê? Uma novidade Comigo a Ruth de Souza Ganhamos prêmio de revelação Também eu cantava pouco e representava muito Essa aqui é bacana, até parece de ouro Era bacana, agora não presta mais Hoje é meu dia Você vai ver sua joia que aquele pato vai me dar Ô pato, anda divina Abra a porta ligeiro Quem é, quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Quem é, quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho? Canta, canta A Proibido de Beijar foi da Vera Cruz Com a Tônia Carreiro E o Mário Sérgio Foi muito bacana os filmes Uma comédia também Era uma gravação que eu não queria fazer Eu fui obrigada a fazer por contrato Era horrível É um filme, um filmeco Que de vez em quando leva na televisão Porque Tônia Carreiro De vez em quando leva Meu xodó É, é valente brigão Meu xodó É, o maior do sertão O seu gostinho É, como o do quentão Que faz calor até chegar no coração Que faz calor até chegar no coração Aí o Cavalcante falou Não, eu vou sair da Vera Cruz E vou montar uma companhia minha Mas eu quero que o primeiro filme seja com você E falou Eu tenho um argumento pra você Muito engraçado É uma comédia Que era mulher de verdade Amélia, né? Mulher de verdade E era o Colé Que era de teatro e revista Que era o meu parceiro O enredo era muito engraçado Porque eu era bigama E eu era casado com um bombeiro Que era o Colé Aí eu era enfermeira Me apaixono por um paciente Que era um granfino Aí eu me caso duas vezes Ninguém percebeu nada Vivia duas vidas Uma no apartamento do Granfino Que era frequentado pela alta sociedade E outra na casa do bombeiro humilde Coitadinho Que era o Colé No fim Tem um incêndio No apartamento do Granfino Foi filmado aqui na avenida Genópolis Eles punham aquelas ampolas de fumaça Assim, jogavam, né? Aquele rolo de fumaça E aquilo arde os olhos Que era uma coisa horrorosa Aí fica uma situação incrível Tem que salvar todo mundo Aquela escada Magilhos Eles exploraram muito bonito aquilo Cheio de gente na calçada Pra assistir o filmagem Não... A minha assina é não ser cantora É sempre atriz Apresentadora E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um bodiquim Que nem... A Inesita é a maior cantora de Noel Rosa Que jamais teve no Brasil A... Como é que chamava a companhia de cinema Que tinha aqui em São Paulo? A... Veracruz Ia fazer um filme sobre o Noel Rosa E alugou o baú Sabe o que é o baú do compositor? É a coleção de... De coisas escritas à mão Alugou o baú do Noel Ela deixou a Inesita Ficou um ano com o baú de Noel na mão Ela conhece o Noel Rosa como ninguém no mundo Ela é uma mulher muito inteligente, né? Quando eu me meti a cantar Noel Rosa Tinha Aracir de Almeida Aracir falando Essa grafininha mascarada O que é que ela pensa? Brigão feio Saiu no jornal Coitada Ela era muito legal Mas ela... Errou, né? Publicaram Sabe como é repórter fofoqueiro Outra coisa fantástica Foi um clube Que tinha um clube de preto Que tinha em Neterói Como é que chama? Clube Central Uma coisa assim Que tinha um preto fabuloso Cantor e personagem humano Fantástico Chamava Moleque Peitão E o Peitão vendia melodias Pra compositor famoso do Rio Lembra de uma... Tava jogando sinuca Uma mega maluca Minha apareceu É do Peitão Ah, eu adoro a senhora Tudo bem E eu quero convidar vocês Pra ir no Morro do Salgueiro Que tem uma festa Morro do Salgueiro É, eles querem muito Que a senhora vai Aí os caras falam Ah, lá canta Noel Rosa Os negão tudo Me olhando assim De cima a baixo Paulista Paulista E o pessoal começou a chorar ouvindo ela cantar Noel Rosa E mandaram buscar champanhe Mandaram buscar champanhe No armazém Então chegou champanhe quente Nós tomamos champanhe quente Em homenagem a Enesita Cantar Noel Rosa Como que uma paulista canta desse jeito? Sei lá Eu sou artista Não sou paulista, carioca, baiana, nada Eu sou artista Conheci todas as cantoras de samba do Brasil Todas Pra mim é melhor a Enesita Minha mulher que não gosta Ela é cantora Mas não é cantora de samba É cantora De show Música Lampião de gás Lampião de gás Quantas saudades você me traz Da sua luzinha verde e azulada Que iluminava a minha janela Com a almofadinha Lá na calçada Palheta branca Calça pelada O Guilherme de Almeida esteve uma vez com casa Ouviu a música E disse que a mãe devia procurar a Enesita Barroso Que era uma cantora muito boa E que naturalmente ela ia gostar muito dessa letra Dessa música Estava no estúdio da Record Da Rádio Da Quintino Bocaiúva Gravando E faltava uma faixa pra terminar o disco Daí o Hervê Cordovil Que era o meu maestro Fantástico Foi lá na gaveta dele E pegou o lampião de gás Da Zika Que ela tinha deixado lá E eu tava com uma gripe do cão Com febre Falei Hervê eu vou embora Eu não aguento mais cantar nada O que você quer que eu cante? E tava o coral de ouro da Record No estúdio lá na cidade Aí todo mundo fala Ai mano não dá pra decorar E não dá pra fazer o arranjo Não fazer o arranjinho Praticamente o lampião de gás foi gravado de ouvido Minha São Paulo calma e serena Que era pequena mas grande demais Agora cresceu mas tudo morreu Lampião de gás que saudade me traz P Mittelman da Gずmeda E foi gravado assim Na marra, com grito, com improviso E foi a faixa que levou o disco até hoje Roda 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 Engenho novo, engenho novo, engenho novo, engenho novo, engenho novo A gente é uma turma de gente muito amiga, entre elas o Eduardo Moreira, que era advogado e daí começou a fazer televisão, se apaixonou por produção de televisão. Vamos lá na Record, que eu conheço todo mundo. Quer fazer televisão? Eu falei, ué, já tinha feito cinema? Eu falei, ah, quero, tenho uma grande curiosidade em saber como que é a televisão. Aí eu fui a primeira cantora contratada do TV Record. Que a grande cantora da Record era a Isaura Garcia, mas ela fazia rádio há muito tempo e ela, eu não sei, televisão eu não gosto, eu não quero fazer. Aí, como eu já tinha feito filme e tudo isso, eles me contrataram. Eu fui a primeira cantora contratada da TV Record. Era um programa, assim, de grande audiência. A Inesita fazia só com a viola dela, fazia um programa, acho que era só meia hora que tinha, mas era só música. Era lindo, era maravilhoso, era linda, aquela morena maravilhosa, aquela voz forte, poçante. Retiradas era o meu prefixo na TV. Eu começava o meu prefixo, o meu programa, com a retirada tocando violão, né? Pegou muito essa música, que é um aboio do Nordeste. Muito bonito, né? Aproveitado e enfeitado pra fazer um prefixo bonito. É lindo isso, é lindo. Não tinha esses truques de botãozinho, nada. Era ao vivo e era branco e preto. Foi lindo esse começo, foi em 54. Meu pai, uma coisa engraçada. Minha mãe e meu pai ficaram casados durante nove anos, eu acho. O pai dela era um cara ótimo, mas infelizmente o casamento não deu certo. Por que que não deu certo esse casamento? Porque a Inesita era muito homem em casa e muita mulher na rua. Como assim? Interpreta como se quiser, mas é a verdade. Se ser muito homem é quem ganha dinheiro, é verdade. É verdade. Você é homem, você é mulher. Já pensou o marido que dorme até meio-dia. Quatro horas da manhã, o cara que estava no escritório às oito, queria ir embora e dizer, vai, se quiser. O cara é meu mesmo. É, o Inesita era meio bruto. Tranquilo, eu trabalhando no Rio que nem uma vaga bunda. Cantando em boate e tal. Ligava pra cá, cadê o fulano? Ah, está recebendo cinco amigos que vieram comer aqui. Comer o quê? É coisa do dinheiro. Ah, eu fiz um camarão paulístico. Estou trabalhando para os seus amigos comerem aqui em casa toda noite. O telefone do Rio ralando. Está todo mundo comendo aqui. Ah, são meus amigos. Ah, tá bom, são seus amigos. Casa com os seus amigos que eu vou ficar sozinho. Acabou o meu programa na Record, que durou sete anos. Aí entrou a bossa nova, o iê, iê, iê. Agora o que eu faço? Nada, né? Não tinha nada, nem previsão de voltar para a televisão. Era Roberto Carlos, Andelé, Erasmo, não sei o quê, tudo bem. E ela não tinha tanto show, sei lá, alguma coisa desse tipo. Daí veio a bossa nova. Falei, não tenho chance também. Daí veio o João Gilberto para acabar com o bairro. Daí, eu não tinha chance de cantar desse jeito. Eu tenho voz. Não podia ter voz. Era feio. Falei, o que eu vou fazer agora? Ela dava aula de violão. Dava aula de piano. Fazia bijuteria. fazia cerâmica, cantava também, né? Mas foi uma época bem apertada, bem apertada. Aí tinha uns menininho no bairro, assim, ai, quer aprender violão com a senhora, manda. Aí tinha um banquinho de palha lá em casa, quadradinho, sem encosto, que eu punha na sala, assim, oito horas da manhã, tomava um cafezinho e começava a dar aula até meia-noite. Com meia hora pra ir na cozinha comer alguma coisa. Eu sou grata ao Roberto Carlos, porque aquilo é muito fácil. Tum, tim-tim-tum, tim-tim-tum, comprei um não sei o quê... Tudo bem. Oito anos, dez anos, ó. Roberto Carlos me tirou do buraco. Então era o lari-larai contra o iê-iê, cabeludo contra butinudo, viola contra a guitarra, né? Mas depois mudou tudo, depois o Sérgio Reis começou a cantar música sertaneja, aí teve até os cantores que começaram a cantar também música sertaneja, aí então nivelou, igualou. Daí voltou, voltou. Fazer muito show, muito programa, muita coisa assim. E até hoje. Aí chegou uma hora que eu botei as quatro patas no chão e falei, agora sou eu. Agora eu vou partir pra música caipinha. Viola, minha viola! Eita, programa que eu gosto! Nós conhecemos Inesita pessoalmente através do programa Viola, minha Viola. Um dos programas de veiculação nacional que realmente nos deu a oportunidade foi o Viola, minha Viola, ainda com Moraes Samento e Inesita Barroso. Uma dupla aí muito bacana, olha aí. Olha só! Dois jovens, João Paulo e Daniel. Eles vêm aí! É um grande carinho estar presente com vocês na manhã de hoje. Em nome da cultura, um abraço, um bom dia, João Paulo. Bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso estarmos aqui na cidade de Ourinhos cantando a esse público maravilhoso. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empatador, quem tem a roça no mato, me chame DJ Dodô. A porteira do programa tá aberto pra todos, pro Brasil. E os que chegam lá, ela põe no programa, sem custo nenhum. Inclusive o programa dela ainda é um dos poucos programas sertanejos que resta no ar. Programa autêntico sertanejo, né? É o ponto de referência do Caipira. Outros programas que chamam o violeiro de vez em quando, se ele estiver no auge. Muitos artistas maravilhosos que estiveram conosco, como Lil e Léo, Zico e Zeca, Altamiro Carrilho, Jair Rodrigues, Sérgio Reis... O nosso querido Pardinho e o Camargo, Dominguinhos, Carreiro e Carreirinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Zé Mulato e Cassiano e tantos e tantos outros. Esse acervo do Viola Minha Viola é precioso. Talvez seja o acervo mais importante da música brasileira. Viola Minha Viola Eita programa que eu gosto! Eita programa que eu gosto! O João de Barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira Uma família que você vem desde uma mãezona que chama-se Nesita Barroso, depois você vem aquela filharada, todo aquele público que você acaba sendo o irmão de todo mundo. É uma loucura! Esse público continua muito amplo no Brasil inteiro, né? O interior aí continua garantindo esse mercado, né? Música Música Oi Maria! Música Adoro a Inesita, viu? Música 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 O presidente, porque é dele, aquela cadeira, ele acha que é dele, e até hoje ele não faltou um programa, 27 anos. Ele foi até a presidência da fundação pedir uma cadeira catíngua. Que tal! Meu nome é Santo Portela, eu tenho 78 anos de idade, eu era da Roça, eu já conhecia ela, né? Aí eu vim para São Paulo, e aí apareceu esse programa em 1980, aí eu comecei a ver esse programa, estou lá até hoje. A Inesita é aquela que segura todas as... Os modismos que existem dentro da música caipira, dentro da música sertaneja. Ah, está muito pobre, viola, sanfona, vamos para um tecladinho, uma bateria americana. Tchau, na hora que subir isso eu vou descer. Eu arrisco a minha carreira, arrisco e ganho sempre. Ela é fiel, então isso para nós é muito importante, porque a partir dela é que vem todos nós. Imagine eu cantando com um tecladinho, com uma guitarra... Aquela bateria... Não canto nem morta. Prefiro pegar meu violão, entrar lá e cantar sozinho com ele. Aliás, todos os recitais que eu dava eram sozinho com violão. As vezes a gente perde, perde mais ou menos uma hora e meia após o show, porque ela quer dar autógrafo e tirar foto com todo mundo. Às vezes você termina um show por volta de onze e meia da noite, ela fala, não, não tem problema, eu vou autografar todo mundo, vou estar com todo mundo, não tem problema nenhum e tal. A grande importância da Inesita na música caipira, nem ela tem ideia. E geralmente assim, o artista não sabe de nada, mas ela não tem ideia da grande importância que ela tem para todos nós de música caipira. Música Eu tenho uma mula preta, tem sete parmos de altura A mulher descanelada, tem uma linda figura Música Tira fogo da caçada, no rampão da ferradura Música Com a morena delicada, na garupa faz figura A mula fica enjoada, pisa só de andadura Música Sortei a mula no pasto, vejo o que me aconteceu Ai, ai, ai Uma obra venenosa, a minha mula mordeu Ai, ai, ai O veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Ai, ai, ai Só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Acabou-se a mula preta E tanto gosto me deu Sem parar E eu não consegui parar até hoje, com 82 anos Eee, naruanda eee Eee, naruanda eee Eee, naruanda eee Ogum, vencedor de demanda Quando vem daruanda É pra salvar filho de umbanda Ogum, vencedor de demanda Quando vem daruanda é pra salvar filho de umbanda Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum, venceu a guerra Já mandei zoia, zoia Ogum, venceu de lei Já mandei zoia, zoia Ogum, venceu a guerra Já mandei zoia, zoia Ogum, venceu de lei Já mandei zoia, zoia Ogum, foi praça de cavalaria Que riou dez anos na infantaria Hoje dia o ferro ele passou a major Foi ordenança da Virgem Maria E no livro Quem Gio Fats PES Por esse Obrigado.